Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Salve System em Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Galo nesta terça-feira, dia de jogo importantíssimo pela Copa Libertadores. Galo entra em campo logo mais às 9h30 da noite contra o San Lorenzo na Arena MRV. Jogo que vale a classificação para as quartas de final e para isso o Galo precisa de uma vitória simples, já que empatou semana passada na Argentina em 1x1. Lembrando que quem avançar em bolsa quase 9 milhões de reais é a premiação cada vez mais gorda da Copa Libertadores. Em relação à escalação, Milito preservou os titulares no último final de semana contra a equipe do Cuiabá. Então a tendência é que todos aqueles jogadores que não começaram sejam titulares no duelo de hoje e provavelmente alguns deles do jogo de ida sejam mantidos no time titular. Podemos dizer que a principal dúvida que tem o Gabriel Milito é no meio campo. Ele tem Fausto Vera, Alan Franco e Bernard disputando duas vagas. Um desses vai ficar no banco de reservas. Fora o Zarate, que também corre como uma possibilidade. E no ataque, Cadu ou Davidson. Vamos ver qual vai ser a opção do treinador atleticano. Pensando numa provável escalação do Atlético com o Everson no gol, os três mais atrás, Sarávia, Batalha e Júnior Alonso. Meio campo com Otávio e Alan Franco os volantes. Scarpa pela direita, Arana pela esquerda. Por dentro a dúvida, Bernard ou Fausto Vera, também podendo ser o Zarate. Na frente, Cadu e Paulinho ou Davidson no lugar do Cadu. Esse é o provável Atlético para o jogo de logo mais. Jogo importante. Mais de 40 mil torcedores estarão presentes na Arena MRV. Esse que deve ser o último jogo deste mês de agosto e dos próximos dias no estádio atleticano. Isso porque o Galo oficializou ontem a mudança do jogo contra o Fluminense para o Mineirão. A partida que acontece no sábado, 9 da noite, seria na Arena MRV. Mas por conta do gramado, que vem sofrendo inúmeras críticas por parte dos próprios jogadores, o Atlético vai dedicar um tempo para cuidar da grama. E a tendência é que não só esse contra o Fluminense aconteça no Mineirão, mas os próximos. O Atlético fez uma consulta ao Mineirão para saber a disponibilidade do estádio pelos próximos 45 dias para que o gramado de fato fixe aquele gramado que foi trocado e que os atletas possam ter boas condições para depois a Arena MRV voltar a ser a casa do Atlético na reta final da temporada. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília. Desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família. Unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. Hoje a CBF sorteou na parte da tarde os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E não só os confrontos foram sorteados, o chaveamento também. O Atlético já sabe qual caminho terá para chegar até a final. O adversário do Galo nas quartas será o São Paulo. Os jogos estão marcados para as semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro. O primeiro jogo será no Morumbis e a decisão será em Belo Horizonte. Vai ser no Mineirão, na Arena MRV, isso a gente ainda vai saber. Mas o adversário vai ser o São Paulo. E se o Galo passar pelo São Paulo, nas semifinais enfrenta Atlético Paranaense ou Vasco da Gama. Essas as informações do Galo nesta terça-feira. Rafael Mendonça para o Labras TV. Boletim do Atlético Oferecimento Castro Salve System Em Laboratório Santa Cecília